Fala galera, Martins da Era Beleza, começando aqui mais um vídeo de Leste Bom, Tropa, tô aqui com quase 5k de pés, Tropa, tô indo aqui na Trade Zone comprar as coisas Eu acho que não resetou a Trade ainda, mas tem que chegar bem antes né, galera Porque aqui vira igual a formiga, Tropa, é muita gente que vem aqui pra comprar Principalmente pra tentar comprar essa Famas aqui, ó, falta 31 minuto E vou ficar 31 minuto aqui esperando, Tropa Ó, já vai resetar, beleza? Já tem um cara... Filha da mãe, comprou primeiro aqui, Tropa Aí, comprou foi tudo que tinha ali, comprou Famas, comprou 12, comprou a bomba, comprou foi tudo Tentar comprar primeiro o rastreador aqui né, galera, o rastreador e o explosivo né Bom, rastreador eu comprei, explosivo também, beleza Tem que cuidar pra você não comprar as coisas erradas ali, galera Comprar as coisas erradas, tchau, obrigado, aí já era Beleza, acelera, bem acelera Ah, aqui provavelmente já deve ter comprado tudo já também né, galera, cartão roxo, tipo de coisa Cartão roxo já foi, tem um cartão azul, mas não compensa nem comprar não Nossa senhora, o cara comprou tudo que tinha, galera Meu Deus do céu Bom, galera, vem aqui mais o platinófico nuclear, tem um platino aqui de M4, galera Matou ele, a gente tentou vir aqui, eu falei pra ele, não, vai na frente, precisa servir de isca E eu vou atrás com a SMG, vamos tentar pegar essa M4 do cara com a SMG né Mas quem apareceu aqui foi um outro cara, ó, do SMG também Oi, platino, liberada, 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 tomou 16, tomou 8, meu Deus do céu, tomou 16 Acerta, um tiro, ó, pela costa, acertei, não contou tanto Meu Deus do céu, agora a servidão BR também não tá contando tanto Mano, mano, não é possível, meu Deus, tomou 87, tomou mais 18, tomou 16, tomou 16 Platin! Vem aqui, platino, vem Eu sei que você tá com um fio pra morrer, platino Eu sei disso, platino, não sei disso, platino, não sei disso, liberada, 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 tomou 16, tomou 16, vai morrer igual a bosta É, respeitado, homem Corre, platino, vai buscar o loot, platino Tá sempre cuidando, ó Daqui a pouco chega outro nas costas Ué, platino, morreu, oxi Ah, o guarda infectado ali Os zumbis Vai dar liberação, platino, nem compensa ficar querendo te ajudar aí agora Porque isso vai nascer com, vai levantar com 5 de vida, e o zumbi tá bem do seu lado aqui, ó Opa, Reddod SMG 12 Facão Vou pegar tudo, eu não vou deixar nada pra trás Geladeira, pra que a geladeira pras notas? Eu não entendi Opa, chassi de carro Boa, galera, chassi Opa, roupa, vai me dar a máscara rápido, rápido, rápido E acelera, acelera Vamos vazar, galera, vamos vazar Então, é o China, galera, que tá com a M4, ele tá aqui no repórter Não sei se ele tá vindo aqui, provavelmente ele vai ficar vindo, né, atrás do... Aí, galera, o cara da M4 veio, ó Meio safado Aí, meu Deus do céu, acelera, acelera, acelera Só quero salvar o chassi, galera, só isso Só o chassi, meu Deus do céu É, pedi muito, pelo amor de Deus, socorro Acelera, velho Me mata, infeliz Ah, galera, que merda E é finalmente pegar um chassi de carro, fazer nosso carro Bem de boa, com um cadeado e tudo, pra gente poder farmar cartão Dropa, aqui, mas ele vai achar, não vai ter jeito, não Agora, eu vim aqui na bio agora Eu vi um cara entrando aqui de moto, ó Vamos ver se eu consigo pegar primeiro o combustível dele aqui, a moto O combustível? Não, não tem nada Opa, olha ele lá, ó, tá vindo, tá vindo, galera Tomara que ele não esteja de famas, né E tomara que ele não seja hack também, né, troca Oi, Pratino E agora? Tô aqui? Tô ali, tô ali, tô aqui E aí, Pratino, tá confuso aí, Pratinovski? Meu Deus, o cara tava aqui, agora tá lá Vou usar o planador aqui, ó Vou cair nas costas dele, galera, não vai nem ver como que morreu Oi, Pratino, surpresa, liberado, liberado, automotivo, desculpe De quem? Liberado de aceito, automotivo, trinta, e pro meu Deus do céu Mas já é vida infinita, né Dei bobeira também, galera Porque eu tô mirado na cabeça dele, né Só por causa do pouquinho a mira Ele nem tinha me visto, tava nas costas dele Dei bobeira mesmo Vamos, Trova, eu dei uma passadinha aqui na trade zone pra triturar umas coisas E olha só Tinha 740 de combustível aqui no refinador, Trova 744 de combustível Meu amigo E o cara deixou ele triturando e sumiu, galera Eu não sei o que ele tinha na cabeça, não Bom, vamos sair daqui, né, Trova Tô sem máscara, sem nada Se o cara ficar marcando aqui já era Tem nem o que fazer, né Tem que cuidar pra ver onde ele tá, galera A vez ele tá me marcando ali, né, esperando eu sair E ele tá com arma boa, né, galera O cara não ia andar com 600 combustível assim Olha, tem um cara aí pra tentar roubar o combustível dele, ó Tá vendo? Tá andando de ré com o carro, né Ou o carro tá virado Não, tava andando de ré Mas é rápido desse jeito, como assim? Que carro mais esquisito, troca Tem que ver esse carro de perto, que carro estranho Primeira coisa é bonita Ah, foi esse carro aí que tropeou nós Ué, ele só tem uns spins na frente Como é que ele explodiu tudo num tiro só? Quer dizer, numa pancada só É, já me viu já Tão em dois no carro Ah, não é spin não, galera Ah, não é tempo de guardar o combustível, filho da mãe Olha o LD, não sei o que Ah, então é eles mesmo Tem que achar a base deles, galera Na verdade, acho que eu já sei mais ou menos onde é a base deles, né Só achar uma C4 Vamos fazer esse Platinum acordar na praia Platinum vai acordar na praia Vai com o raio da off ainda, por isso Quando ele é raio de off, tem muito pra filho que fala, né O Alpha só raio da off Não, Platinum, raio da online Eu jogo solo e vou raio da um clã online Você é bem espertinho, né, Platinum? É por isso que você só perde loot, né Ele joga em clã e perde a base pra solo Por quê? Porque não pensa, né, Ben Que tipo de doente que joga solo e vai raio da um clã online, meu Deus do céu Tem que ser muito, né Não vou nem falar burro, né Tem que ser esperto demais pra fazer um trem desse Platinum Aba, amba E dá ali raio, tropa Um jarvãozinho pra atirar Tem forte funcionando ali dentro Opa, gabinels Isso é skin de gabinels Todo mundo tem esse skin Vai, quebra, amba Beleza Colocar o gabinels aqui pra dentro Tô muito ferrujado, galera Tô demorando demais pra construir as coisas Mudar as coisas do lugar Tirar o gabinels de um lugar Colocar no outro Colocar a forge em outro lugar Construir de novo a parede Se os caras for me raio da online Os caras vão raio da tranquilamente, galera Porque até eu construir uma parede Os caras já raio da base Já fez outra base do lado Deixa pra aqui um pouquinho Parece que tem um cara andando aqui fora Parece que não tem nada de luz bom pra pegar aqui não, galera O cara achou agora também Opa, tem um pouquinho de sulfuro Ah, é mais só pra cá A recebdor blood, né, galera Nem compensa ficar pegando esses loot assim Ferra mesmo, nem compensa pegar, ó Titânio, Titânio, vou pegar Pera também não precisa, base tá full Pra ver se deixar aqui O cara vai construir outra base do lado aqui, né, troca Deixa eu deixar esse loot, se dane Ah, vou deixar aí Não sei quem que é esse platina aí Tem um cara que tá aqui no repórter Que ele é hack drop Porque não é daqueles hack pela online Ele não fica matando muito direto também não Ele vê o cara, vê ele faz a correr Entra de barra da terra, faz alguma coisa Mas ele não mata muito não Não sei se é medo de tomar banho, esse tipo de coisa Mas não adianta, vamos usar hack Vai tomar banho do mesmo jeito, né, galera Não muda nada Vamos dar uma olhadinha aqui na nuclear Parece que o cartão já resetou de novo E agora o jogo atualizou, tá, galera Isso aqui foi depois de quarta-feira O jogo atualizou de novo Aí provavelmente deve ter mudado a sala, tá Mas mudou mesmo Agora é sala roxa, galera Quer dizer, é sala azul, né Agora dá pra pegar o cartão roxo aqui Bom, meu jarvan ficou no lugar perfeito, né, tropa Ah, outra coisa também, galera Eu fiz... Ó, o chassi de carro, recuperei Boa É, eu fiz outro jarvan também, galera Agora eu tô fazendo esse tipo de estratégia, tá, tropa Eu faço vários jarvan É... Perto da sala de cartão, essas coisas Aí eu fico dividindo os loot, tá, tropa Se caso eu for raidar na base... Na base principal Caso eu for raidado Aí eu tenho o jarvan ainda, tá, tropa Porque eu não vou mais fazer base grande, tá, galera Não compensa mais fazer base grande Se ele demora muito pra upar É... Demora muito pra construir a base Esse tipo de coisa E o Haku chega lá e te raid em dois segundos, né Então não compensa ficar fazendo Que as mudas, né, de base grande Principalmente pra quem joga solo, né, tropa Fazer só um jarvanzinho mesmo Pra guardar o loot E não precisa mais do que isso, né Tem esse jarvan aqui Que já tá muito marcado Os caras já sabem o que é meu Ó, já fizeram tão uma rampa aqui Os patinhas tão esperto Que faz uma rampa de PVP Em frente à porta do jarvan Beleza Vou pegar um pouco do loot Tá aqui já também, né, já vou levar pra lá Então da base principal também Base principal pode falar, né, galera Porque o loot mesmo não tá lá, né O loot principal Loot de raio, né Tá tudo escondido em outro jarvan Esse daí eu não vou mostrar nos vídeos, né, tropa Obviamente, né, bem Platine E esse jarvan já tá de titânio também, né Então pode até raidar, né, mas só que é um titânio É um jarvãozinho pequenininho Duas fundações Um por um E o cara vai gastar E se não tiver a ciclonita, né O cara vai gastar aí quase 50 C4 Pra poder raidar, né, tropa E não tem porta também, né Só parede Então eu vou lá, guardo o loot Coloco a parede de volta Aqui é o outro jarvãozinho Que eu acabei de fazer também, ó Perto do outro também, viu, tropa Perto do outro jarvão Só que esse daqui não tá marcado ainda, né O outro jarvão ali já tá marcado Aqui também eu já vou upar pra titânio também Aí eu fico dividindo os luzes, tropa Por causa disso, por causa de hack, né Aí às vezes o hack e raio da um Aí sobra o outro, né E você não desanimar também, né, galera Porque se você deixar o luz todo em um O hack vai lá e te raio da Quebra o gabinete da sua base Vui pra sua base E aí você fica e desanima E sai do servidor, né E você perde todo o tempo que você fez E assim, se você dividir no luz Você não perde Você perde praticamente todo o seu loot Só que você não desanima, né, tropa Você consegue continuar no servidor A não ser que você seja focado em medalhas Tipo de coisa Arraidar, dominar o servidor Tipo de coisa Aí você tá lascado, né, bem Aí você vai tomar o famoso prejuízo Vou colocar uma estante aqui rapidinho Vou ter que tirar essas coisas daqui Vou colocar a estante do lado de cá Eu vou colocar duas estantes Eu acho que vou colocar só uma estante aqui mesmo, galera Mas bom, se achar outra Talvez depois eu coloco outra Vamos ver É que eu não vou colocar muito loot aqui, tropa Ah, outra coisa também, galera Sempre deixa as paredes viradas, tá Do jeito que tá aqui, ó Se você deixar a parte lisa pra fora Os caras conseguem bugar a mira, tá E ver exatamente o que tem dentro Aí do jeito que tá aqui O cara vai bugar a mira Só que não consegue ver o loot, né Então ele fica em dúvida Se compensa a raidar ou não Aí imagina se deixar um jarvãozinho desse daqui Pra titânio O cara nunca vai querer raidar esse aqui, galera É um jarvãozinho muito pequeno É uma quantidade de bomba que você gasta pra raidar um jarvão desse Que é uma quantidade de bomba que você gasta pra raidar uma base grande, né E dificilmente você vai achar alguém aqui raidar Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Continua amanhã Valeu, tamo junto, nóis Fui!